é começando mais um vídeo é não tá nada bem hoje não tá nada bem gente vou tá pensando de vocês tanto na parte financeira por favor e tanto na parte material se alguém puder ajudar eu vou acaderecer muito e mais pra frente Deus favoreceu a todos vocês houve um fato hoje a tarde não sei que hora que foi se foi na parte da manhã ou na parte da tarde mas não sei na onde que a minha via mora a casa dela pegou fogo é pegou fogo então pelos vídeos que eu vou estar fazendo vocês podem estar assistindo e se a gente vai ficar certinho tá eu vou deixar o meu número do whatsapp quem quiser me mandar contato alguma coisa ajuda mesmo tanto na parte financeira tanto na parte material roupa que me mandou tudo as roupas dela dela ela não tem roupa não tem mais documento não tem nada se vocês puderem ajudar eu vou ficar muito feliz e eu vou fazer quatro anos quatro anos tô desempregado e outra coisa que eu vou falar não tenho vergonha de falar já fui preso por causa de punição tá tô perdendo por causa de punição então corro risco de desmolvo então tudo que eu puder fazer seria minha obrigação né só quem puder me ajudar com emprego tudo entendeu entendeu você sabe que eu tenho um canal lá no youtube não tem nada nem o filho ele mexe tá postando então eu peço para vocês o seguinte dá uma força aí para minha filha ela tem 9 anos eu vou estar mostrando uns aqui um correndo assim aos poucos e chá fora vai mais aí olá pessoal estamos aqui no acabou de ter um incêndio aqui agora aqui no floresta é onde tá pegando fogo aqui no floresta 1 e entendeu tudo o problema que o povo de bombeiro foi chamado o povo de bombeiro foi chamado e é uma vergonha nós não temos aqui no campo grande no distrito do campo grande é uma vergonha não temos aqui no campo grande o povo de bombeiro e aí vamos chegar aqui vai estar tudo apagado vai estar tudo consumido então umas coisas que eu falo para vocês se vocês puderem achutar aí achutar mesmo e saber que mais pra frente Deus vai abençoar todo mundo tá eu 4 anos parado desempregado nem pico nem nada então ai por que fim para mim achutar eu estou disposto tá bom por isso que eu falo para vocês no facebook é procuro fazer trabalhar com diversificações então é para estar ajudando ela e o fato hoje que aconteceu com ela foi hoje eu estou me sentindo assim porque não posso estar fazendo nada não posso estar fazendo nada pelos vídeos que vocês vão assistir certinho vocês vai vai ver e vou estar deixando meu whatsapp é me chamando no messenger tá então eu vou encerrar essa e vou estar fazendo uma final aqui que eu já estou editando tá bom tá editando ai então muito obrigado então estamos saindo não sei nem o que falar estou perdido hoje tá então vou botar um encerramento ai e até a próxima olá pessoal estamos aqui acabou de ter um incêndio aqui agora aqui na floresta é onde está pegando fogo aqui na floresta 1 e perdeu tudo o problema é que o copo de bombeiro foi chamado o copo de bombeiro foi chamado e é uma vergonha nós não temos aqui no campo grande no distrito do campo grande é uma vergonha não temos aqui no campo grande o copo de bombeiro porque eles vão chegar aqui vai estar tudo apagado vai estar tudo consumido já quer dizer é uma coisa lastimável né lamentável lamentável pois nós chegamos aqui tenta ajudar mas não tem como a gente até jogou água nós jogamos água aqui pra tentar amenizar a situação o cachorro escapou e nós não temos aqui 20 minutos que nós ligamos aqui no campo de bombeiro pra atar a caminho mas a caminho de São Paulo porque é um absurdo o negócio desse né campo grande nós temos uma região no distrito do campo grande 200 mil habitantes e nós não temos aqui no distrito do campo grande um copo de bombeiro e aí o resultado é esse aqui ó esse é o resultado é revoltante o negócio desse cara é revoltante é revoltante o negócio desse é revoltante uma situação dessa tá quase meia hora que nós já chamamos o corpo de bombeiro e nós não temos o corpo de bombeiro nossa que triste viu que triste meia hora que foi chamado o corpo de bombeiro e não chegou ainda é indignação a gente fica indignado na situação dessa uma situação triste e aí esse cara pega na outra casa agora aqui ó o Matias olha lá o problema é aquela casa do nada ali ó entendeu esse que é o problema porque cara não veio uma viatura de polícia nem pra dar um apoio pô os caras não tinha que ter porque eles eles são que a mulher tá chorando ali ela é a dona ela é a dona meu Deus do céu nossa cara é triste o negócio desse viu pessoal já quero aproveitar já né por favor eu quero aproveitar essa situação porque a casa o pessoal já não tinha nada o povo não tinha nada não tinha e o que tinha foi consumido então eu quero fazer um apelo aqui vocês meus amigos do tem que poder ajudar é pessoal pessoal é vocês que tá aqui meus amigos do facebook essa casa eles perderam tudo na verdade né eles perderam tudo já não tinha nada e perderam o restante então eu quero fazer um apelo vocês meus amigos do facebook por favor venha em contato comigo a mulher tá ali em desespero chorando desesperada porque já não tinha nada né e agora é ela tá desesperada porque perderam tudo então eu quero fazer um apelo eu vou fazer depois um folder se for o caso pra gente fazer um apelo pra vocês que tenha qualquer tipo de alegro doméstico fogão cama por favor entre em contato conosco por favor tá entre em contato com a gente pra gente poder estar de uma certa forma ajudando aí essa família que perdeu tudo agora né acabei de chegar nós chegamos aqui tentamos apagar o fogo mas foi muito rápido né foi muito rápido foi muito rápido né então vocês meus amigos do facebook por gentileza nos ajudem nessa eu vou conversar com ela a gente vai conversar com ela segura aqui vamos conversar com ela ela que é a dona da casa ela que é a dona da casa só os cachorros nunca nem a gente quer A gente está fazendo uma campanha para a gente arrecadar a imóvel e o selenamento. Fica tranquilo. Mas elas falam que ele deu a sua vida. Isso que é contração também. A gente está fazendo um vídeo agora, eu vou gravar, a gente vai fazer uma campanha. Esse cachorrinho morreu do lado da cama. É a sua vida, é a sua vida. Tem mais os documentos do meu filho, está trabalhando, coitado, patuleiro. A casa no fundo parece que não pegou, então não queimou. Mas não tem nada, o quarto do seu filho é ali. A gente está fazendo um vídeo. Os documentos do seu filho estão lá dentro. A gente vai te ajudar em tudo. Tirar seus documentos de novo. Tirar seus documentos de novo. Eles são de uma única, eles vão te ajudar. Isso. Tá bom? Não, pode ficar aqui. Calma, Bel. Calma. Ele ia fazer isso com você. É. Sabe por quê? Eu estou por causa daquela mulher. Falou que a Cris vai largar por causa dela. Toda vez que ele briga com a mulher, Bel. Eu tenho que pegar ela, Bel. Eu tenho que pegar ela. Vamos beber. Os caras estão aqui. Vamos, vamos. Nós estamos fazendo um vídeo para isso. Um vídeo no Facebook. Eu sou do projeto Vida em Ação. Acho que eu conheço a senhora. Eu conheço. Eu falei de você. É. Então, a gente vai ajudar a senhora. Não, a gente precisa ficar nessa situação. Vai ficar em paz. A sua vida... O importante é a sua vida. A sua vida... Por quê? Qualquer momento ia ser você a mulher da casa. Deus te livrou. Você sabe que nós aqui estamos juntos. Você não vai faltar nada pra você. Não vai. Você não vai faltar nada pra você. Você não vai faltar nada pra você. Mas o seu quarto não tinha condições de entrar, Bel. Conseguiu tirar. Como está uma olhadinha? No quarto não tem condições. Não, as coisas estão no quarto. A minha e a minha filha. Aqui é o quarto dele. Ó, o bombeiro não chegou até agora, né? Acabou tudo. E o micro-outro e tudo acabou. Calma. Ah, peraí, peraí, peraí. Ali o quarto dele tinha quatro cachorros. Quatro cachorros. Ela tinha fechado o quarto dela. Ela pede para ele trabalhar. Cadê esse pau aí? Tá pra cair, ó. Pessoal, nos ajudem. Você... Acende a... Tem como acender o... Não. Tá bom. Pessoal, nos ajudem. Nós somos do Projeto Vida em Ação, da ONG, aqui da região. Ela é da nossa região. A gente vai... Tem que chutar as mulheres e atrai que está o corpo também. Cuidado, ó, Diego. Ali, ó. Ali, ó. Vai no fundo aí, Diego. Ali, ó. Isso. Não fica aqui, não. Tem quatro cachorros presos. Um. 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 Que? Um. Um. No buscouesto. Um. A CIDADE NO BRASIL 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 Empresa, firmas, mercado, mercadinho de fila Precisa fazer edificação, estou disposto Não sou grande coisa, mas vamos sair para ajudar O meu esforço e ajudar É isso que está aí, tá bom? Muito obrigado por vocês assistirem o vídeo Assistiu esse vídeo E vamos nessa Não sei muito para lá E deixe no comentário aí se vocês acham Deixar apostar lá no canal do YouTube também Para dar uma fortalecida, tá bom? Muito obrigado